Então, salve salve pessoal, aqui o Eduardo falando, Eduardo Costa, e a gente vai jogar o UFC 2. Vamos ver que esse jogo surpreende, surpreende porque aparentemente é apenas mais um jogo de artes marciais mistas e tudo mais, e pancadaria, mas eles estão refinando a jogabilidade, então ficou um jogo bem interessante de jogar. Mesmo que você seja um jogador casual, você seja um gamer que jogue 12 horas por dia. Então, vamos lá. Eu vou jogar online, vou procurar uma partida, tem bastante jogadores online ainda no servidor, então dá para chegar e colocar no modo aqui, luta rápida, mano a mano, sem classificação. Então, é bacana que dá para você jogar e ir sentindo como é que é jogar online sem acumular muitas derrotas aí no seu cartel. Eu vou deixar todos os pesos, todas as categorias marcadas, porque fica mais fácil, tem 5.344 pessoas que não estão fazendo nada além de lutar online, não é bom? Podíamos estar matando, roubando, mas estamos aqui, gastando nossas vidas jogando videogame. O cara escolheu meio médio, vou dar uma puta vontade de jogar com o Bruce Lee, será que eu consigo? Vamos lá, vamos lá, eu comprei o Bruce Lee no UFC 1, vamos ver se ele aparece, não, de você não, da minha mãe é, tá, enfim. Ah, o Bruce Lee aqui, caraca, que bacana. Então, vamos jogar com o Bruce Lee, sim, eu sinto falta dos filmes do Bruce Lee, eram muito maneiros. Mas, na boa, o Bruce Lee nem é um jogador muito bom no UFC, já estou falando isso com uma desculpa para quem vai perder, mas vamos lá. Ele apertou pelo A, eu também vou pular também. Esse cara parece que é o apresentador que está lutando contra mim. Hum, o cara. É ele mesmo, caraca, que louco. Vamos lá. Então, beleza. Ó, 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 toma. Toma. Filho da mãe. Eita. Ai, ai, ai. Opa, a E tá pensando aqui. Segura, segura, defende. Agora, se defende. Se defende, safado. Isso, agora sai daí. Sai daí. Sai daí. Ah, cara, isso tá muito chato. Vamos. Meu Deus do céu, que caída. Agora, agora vou, eu vou tentar voltar para a meia guarda. Guarda fechada. Vamos lá. E guilhotina. Vamos ver qual é a dele, hein. Não, não, não entrou a guilhotina. Caraca, eu vou sair daqui, eu quero ficar em pé. Bora, eu quero ficar em pé. Eu vou ficar em pé. Porque eu tô controlando a luta. Ó, lá vai ele com essa palhaçada de golpe de Weston. Vai, levantou. Beleza. Agora, levantou. Então, toma. Toma. Aqui, ó. O Bruce. Boladão. Calma, Bruce. Calma, calma. Relaxa, Bruce. Lembra. Ó, o espírito. Ué, eu. Vem, 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 vem. Tchum, puf. Ô, safado, sai. Para, para de ficar batendo aí. Ui, que boni... Levanta a guarda. Ô, nem deu tempo de comemorar o seu... O meu, cara. Safado. Olha o gás. Olha o gás. Esse cara vai me derrubar. Deixa. Guarda fechada. Levantada. Isso. Você decide. Você decide como a luta vai ser. Entendeu? Ai. Ai. Entrou dois. Não ficou tão bonito quanto que ele me deu, mas deu para dizer como que a coisa acontece. Ai. Passou. Agora a gente está de exibicionismo, né? Vamos acabar essa luta. Passou batido. Bora, bora, bora. Bora. Contra-ataca com um soco de esquerda. Acertou uma série de golpes no rosto. Pegou a cabeça em cheio com esse direto. Esse pinto um box bastante caro com esses socos que entraram. Olha. Foi bem. Toma lá da cara. Vamos ver. Cara, esse cara fazendo wrestling, né? E de novo aqui. Como é que a gente vê essa porra funcionar de verdade, né? É bacana. Foi um round bem interessante. Você está ferido? Eu espero que sim, né? Eu sou groseri. Vamos lá. Tem uma refutação, né? Nada pessoal. Ui. Hum, danado, né? Eu estou querendo dizer que eu vou chutar a tua barriga. Só que não. Defesa sólida. Não deixou o soco entrar. Com os golpes. Estou entrando e mantendo a luta dita. Não tem a cabeça. Levanta a guarda Bruce, Bruce, olha Bruce, lembra do teu mestre Bruce, levanta, ele me deu uma chance, que safado, ele podia ter terminado a luta e não terminou, fecha a guarda, levanta e acerta o direto com vontade, fortíssima cotovelada na minha cabeça, ui, minha barriga tá doendo ali, pelo menos é o que tá dizendo, ó, dei um chutinho no teu estombo também, ó, tá vendo como é que, eu nem sou um grande jogador, né, mas tamo lá, ó, ui, não, 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 Bruce, respira, 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 não, agora, ó, você vai de... Disputa nada, sai daí, 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 Olha a experiência ruim ali de ficar ali naquela imprensada levando porrada, ele esquivou do meu, ai não, agora se ele vier vai pegar, peraí, agora defende, levanta, não, peraí, não vou entregar fácil, não interessa, não vou entregar fácil, não importa, sobrevivi esse segundo round, surrado, não, não quero ver eu tomando porrada, foi peça, foi frio, vamos ver, não faz essas bobagens mais, agora tem que ser, entrou na, tá na hora, opa, sai, sai, isso, volta, caramba, caramba, que situação, vai lá, não, não, não vai fazer essa palhaçada, defende, vambora, levanta, quebra, quebra, ah não, de novo, pega esse filho da mãe, vai ficar nisso, eu não vou ser nocauteado, não, não pode entregar, péssimo vídeo né, paradasso, basicamente, o que eu estou usando é o direcional, o analógico, direito né, e aqui tu tem que defender, porque ele vai aproveitar né, aqui, tem que defender, a medida que você for fazendo isso, melhor para você, defende primeiro, defende primeiro, não vou deixar ele me nocautear pelo menos, não, pronto, então beleza, eu acho que o cara não deve ser um grande jogador também, mas, eu estou feliz em não ter sido, não ter sido nocauteado, então o que eu posso falar do game play, você realmente, é, quando você aperta defender, você sente uma boa resposta, né, não tem aquele, aquela coisa meio estranha, né, que é uma espécie de lag, não tem nada disso, entendeu, é, é tudo muito responsivo hoje, é, não acho difícil, acho fácil de aprender, e, pô, você tem uma direção bacana aí nesse jogo, tá bom, eu recomendo pra caramba, é isso aí, e tem a ovação deles, e é isso aí pessoal, perdi o Bruce Lee versus Joey Hogan, foi divertido aí, e a gente se vê num próximo game play, valeu.